Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô falando mais baixo porque Miguelzinho tá dormindo aqui na sala e tá com um pouco de eco também a cozinha, né? Eu tentei abrir a porta ali que vai pra lavanderia pra ver se melhorava, mas acabou piorando porque tá chovendo muito, muito, muito e aí eu resolvi fechar pra conversar com vocês. É isso mesmo, gente, tá chovendo, nossa mudança não chegou ainda, na verdade a gente não descarregou ainda, né? Aqui na casa, por quê? De ontem pra hoje, gente, aconteceu de tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar lembra quando eu encerrei o último vídeo com muito medo de chuva, achando que ia chover, era logo pós-almoço ali, aquele horário, e o pessoal começou a acelerar pra colocar as coisas no carro. Pois bem, a gente conseguiu carregar tudo no carro, sem chuva, deu tudo certo, não choveu ontem em Rio das Ostras. Eu saí de lá, já era finalzinho da tarde, aí eu vim com o Miguel na frente, né? Um pouquinho na frente, que o Beto chegou logo depois, uns 40 minutos, uma hora depois o Beto chegou. Mas eu vim com o Miguel e acabou que o tempo fechou, depois que a gente colocou a mudança no caminhão. E olha que eu pedia tanto, enquanto eu tava lá no apartamento, pro senhor segurar a chuva, segura a chuva. E aí eu lembro que eu até falei, depois que tiver tudo no caminhão pode chover, né? Não era pra ter falado isso, era pra ter falado que depois tivesse tudo aqui em casa, que poderia chover. Aí eu vim com o Miguel, gente, no carro, e a Charlotte. Tive que colocar algumas coisas no carro também, o carro veio lotado de novo. Tô até rouca, né? Tô sentindo que eu tô rouca. E a estrada escura, porque eu vim pela BR. O Beto ainda veio pela Serrinha, onde pega aquele desvio, porque ele veio com o caminhão, né? Acompanhando o caminhão. Mas eu vim pela BR, onde paga pedágio, porque a via é melhor. Mas tem uma parte ali da BR, onde você pega por Itaboraí, você entra ali, pra sair aqui em Maricá. Que a estrada à noite, gente, dá medo. Você não consegue correr muito, que é uma coisa que mal ou bem na estrada te traz segurança, né? Que você tá em velocidade. Então tem quebra-mola, tem radar, e é deserto, assim, sabe? Às vezes aparece uma igrejinha ou outra. Depois eu mostro pra vocês esse caminho. E eu vim com o Miguel com muita tensão. Não sei porquê, eu falei até com o Beto. Beto, eu tô muito tensa pra ir embora. Não sei o que que tá acontecendo. Ele falou, ah, deve ser a ansiedade. Aí eu passei, comprei um chocolatinho pra mim, pro Miguel, um biscoitinho, uma batatinha. Comprei um nescauzinho pra ele, uma água pra mim. A gente veio de boa, assim, comendo no carro, conversando, botei uma música. Ele lanchou e logo depois de dormir, acordou aqui, né? Entrada do condomínio, eu falando com a portaria. Mas deu tudo certo a viagem. Eu falei, tranquila, gente, deu tudo certo. Só que, chegando aqui, a gente recebeu a informação que era óbvia, que não poderia descarregar o caminhão depois das 5 da tarde. A gente chegou depois desse horário. Então, pensa no desespero da pessoa que não imaginava que casa, condomínio também era assim. É tudo novidade, né, gente? Eu sei dessas regras, obviamente, em apartamento. Até porque você precisa usar o elevador. Tem que ter alguém da portaria te monitorando ali, que fica acompanhando a entrada e saída do pessoal, né? Ali no portão, porque o portão deve ficar aberto, proteger o elevador, depois tirar a proteção. E fora que apartamento, os vizinhos são o quê? São ali colados, né? Então, acaba que pode até o barulho prejudicar, né? Então, lá no apartamento era até 18 horas. Mas sempre tinha uma exceção de 7, 7 e meia. Dava pra rolar, assim, porque eu já tinha visto algumas mudanças, sabe, depois desse horário. Inclusive, nossos vizinhos lá que mudaram, também aconteceu. Só que aqui, pelo fato de ser casa, eu não imaginava, né, que a gente teria essa regra. Assim, não tô reclamando da regra, né? Regras são pra ser seguidas. Mas a gente não sabia, né? A Roberta acabou de chegar na padaria. A gente não sabia que casa tinha essa regra, sabe? Pelo fato de ser condomínio, né? Tem. Aí, a gente não conseguiu descarregar o caminhão ontem. Aí, logo depois disso, a madrugada toda, o que que aconteceu, gente? Choveu a madrugada inteira, Beto? Ah, eu tô acordando. Eu já tava chovendo de hora. Você acordou que hora? Às 6 e meia, amiga. Então, o Beto acordou 6... Eu vou deixar aí que eu tiro e faço café. O Beto acordou 6 e meia e daí já tava chovendo, gente. Eu acordei, era 8 horas da manhã e tá caindo um dilúvio. Agora, deu uma chiada? Tá deu uma chiada. Isso aqui a gente espera que uma fase tá feia e melhorou um pouquinho. Então, a gente vai torcer agora, porque o que tá logo na porta do caminhão são os três guarda-roupas, né? Ali, logo na entrada. Tem umas bujingangas ou outro cacto. Tá tudo dentro do caminhão, gente. Tem uma casa inteira dentro do caminhão. Minhas plantas, uma casa inteira dentro. Não, vocês não sabem. Na Mayone, o caminhão tava pesado. O pessoal da mudança não é daqui de Maricá. Eles são do Rio de Janeiro. Então, eles falaram que ia ser muito ruim com o caminhão carregado pra casa, né? Eles deixaram o caminhão num posto aqui pertinho. Foram de Fox, emprestei o meu carro, abasteci o meu carro. Falei, olha, vão pra casa, porque aqui não tem condição de dormir. O que eu tenho, o que eu trouxe, dá mal pra gente fazer uma cama ali na sala, que é onde o Miguelzinho tá dormindo, né? Que a gente botou tapete, descoberta. Até veio um tapete grande que eu coloquei e ficou mais confortável ontem. E aí eu emprestei o meu carro, abasteci o meu carro. E eles foram pra casa ontem, né? Aí voltaram agora de manhã. Já até chegaram, já estão aqui. Só que tem que buscar o caminhão posto, né? Esperar enxerar a chuva pra gente começar a descarregar. Porque não descarregou. Gente, eu cheguei tão cansada ontem. Mas assim, acabou que eu nem carreguei nada, né? Eu acabei ajudando ali um pouquinho no final, decidindo que eu tinha prioridade. Porque se caso não desse, algumas coisas poderiam, né? Ficar, mas veio tudo, graças a Deus. O que não veio é o que eu já acabei me desfazendo por lá. Eu fiquei tão cansada, mas tão cansada, que eu falei assim, gente, eu nem carreguei muita coisa. Eu fiquei exausta. Mas é mentalmente, sabe? A preocupação. De dar tudo no caminhão. De não chover na hora do carregamento. De pegar a estrada escura pra eu vir pra cá com o Miguel sozinho. Eu falei, gente, nessa estrada, se for um pneu, se acende uma luz do carro, eu ia ficar desesperada. Porque era muito escura aquela estrada que você sai da BRP aí, 21 quilômetros. Não, por dentro era pior. Fiquei contigo. Fiquei cansada. Não, eu peguei essa estrada aqui. Ela tá só mal. Boa ideia. 21 quilômetros de escuridão, assim. Você não pode correr o pior. E é que você é 60, 70. Tem radar, tem quebrar a mola, tem buraco, curva. Então, assim, eu fiquei muito cansada. O Beto pediu o lanche pra gente. O lanche demorou. O Miguel dormiu. A sorte que eu tinha um miojo. Eu fiz um miojo com o Miguel. O Miguel dormiu. Eu decri do lado dele, dormi também. Eu só falei com o Beto, assim, já meia sonolenta. Eu falei, cancela esse lanche. Eu já não quero mais comer. Aí ele acabou cancelando. A gente não veio com fome. A prioridade era descansar, era dormir. Hoje eu acordei melhor. O cara tá inchado, né? Olha, quando eu durmo, quando eu durmo. Agora a gente tem que torcer aqui pra parar de chover. Pra gente conseguir descarregar esse caminho. E dar tudo certo, ó. Charlotte tá aqui. Cristal, tá bem? Tá lá na frente? Tá lá, cheio. Tá lá. Os meninos já chegaram, gente. Eu vou fazer um cafezinho aqui rapidinho pra eles. Porque se estiar, eles já tomaram café e a gente começa a carregar. É, o tempo que fazia, tá melhorado. Então, eu presto a limpa. Vou fazer na cafeteira. Que aí depois eu converso mais com vocês. Mas é isso, gente. Foram vários imprevistos. Eu sei que chuva é bênção. Eu sei que foi o que eu falei. Eu falei ontem na câmera com vocês. Falei assim, São Pedro. Jesus Cristo. Essas duas palavras falam assim. Bota pra chover depois que tiver tudo no caminhão. Eu falei isso logo no finalzinho do vídeo. E assim, dava pra descarregar ontem? Até dava. Se não fosse o horário aqui. Não ia chover. Mas aí, madrugada pra hoje, já começou a chover. É isso, gente. Perrengue aí. Nosso primeiro perrengue. Essa mudança, a gente pode dizer que foi uma das mais complicadas. Eu já esperava por isso. Lembra? Que eu falei. Não vai ser fácil. É difícil. É de uma cidade pra outra. A gente fica apreensivo. A tensão. Quando a gente veio pra cá. Que foi tenso também, lembra? Não, não foi tão tenso. Mas, por exemplo, me deixamos muita coisa lá. É, deixamos muita coisa que não coube, né? E depois desfizemos também de muitas coisas que mesmo com o Fox não deu o Fox foi apreendido. Lembra? Foi tenso. Mudança de cidade é tensão. Mudar de bairro pra bairro, no mesmo bairro de casa. Gente, tranquilo. O problema é a cidade. Eu vou, tem cafeteira aqui. Vou fazer um cafezinho aqui. E é isso, gente. Vamos embora acompanhar hoje o descarregamento aí da nossa mudança. Ah, depois eu conto pra vocês que o Beto já instalou lá no banheiro. Vou mostrar. Mas deixa só eu preparar um café aqui pro pessoal. Pra mim também. Que eu não comi nada ontem. O Beto tá ali faminto. Não. O Beto tá ali faminto. O Beto tá ali faminto. Tchau. 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 Primeiro café da manhã, na casa nova. Olha, gente, menina, é muito chique. Ele ganhou café na bandeja. Olha que a mamãe improvisou. Uma tampa aqui. Tem iogurte, tem bolo e tem pão. O que você quer comer? Eu gosto. Você nunca vai falar, né? Ninguém nunca me deu café na cama da bandeja. Porque a mamãe sempre dá, né? Vamos tomar café? Ela levanta. Bom dia. Bom dia. Acorda feliz, gente. E aí Tchau. 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 Bom, gente, como vocês viram aí, começamos. Olha, diferente das outras mudanças, eu tô pedindo pro Beto tentar organizar o máximo o que é de cada quarto, sabe? Tipo aqui ele já trouxe as gavetas do Miguel. Então ele já colocou aqui e também uma parte do guarda-roupa dele. Os armários, eles vieram todos misturados, né? Então, ó, ele tá trazendo assim, o Beto tá se aclarando, depois ele se embalou, ele já sabe que parte é de cada... Essa é a gaveta, né? Trouxe uma gaveta aqui que é do nosso, ó. Aí aqui ele já tá colocando o quarto de Manu, tá vendo? A porta maior de correr. A penteadeira. Gente, que lindo! Olha como é que tá ali aquela pedra, gente. Gente, eu tô completamente apaixonada por essa vista. Olha só a neblina ali, parece uma fumaça, né? E que coisa mais linda, gente. Que beleza, né? Da natureza. Olha isso, que perfeição, que paz que dá. Mesmo num dia chuvoso, a gente consegue encontrar essa beleza. Olha, tá tomando toda montanha. Que paraíso, gente. Que maravilha. Coisa linda, linda, linda de se ver, ó. Que beleza. Ali tem outra também, olha. Muito linda, né, gente? Essa vista aqui. Até me perdi com a gaveta. Só pra olhar ali pela primeira vez. Me encantei, me apaixonei. Apaixonada. E é isso. Vou por aqui, ó. No meu quarto e mostrar pra vocês. Que o Beto já começou a descarregar aqui. Ele tá pegando o guarda-roupa. Pela varandinha aqui, sabe? Aí fica melhor pra trazer. Porque a gente já vira pra cá aqui. E aí ele vai colocando aquela coisa no seu quarto, ó. Tá vendo? Nessa varandinha aqui, gente. Diferente da de baixo. Ela não pinga nada. A de baixo respinga, né? Porque bate no piso. Aí acaba que suja a varandinha. Então eu vou conseguir colocar algumas coisas aqui, ó. Amor, eu tô falando aqui, não chove, olha. Diferente da de baixo, né? Que pinga no ar, né? Aí colocar algumas coisas aqui. Porque vai ficar bem bagunçado. Mas eu acho melhor, gente. Eu vou tentar. Vamos ver como é que vai funcionar dessa forma. Cada coisa no seu quarto. Cada bagunça no seu quadrado. Pra ver se vai dar certo. E é isso. Vamos lá ajudar. Pra adiantar, pra não chover. Pra terminar. E aí depois pode chover à vontade, né? Depois que estiver tudo aqui, hein? E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui. Tchau, tchau. 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 Gente, já temos aqui, olha. Uma geladeira, uma geladeira velhinha, guerreira, presente aqui na cozinha. Olha só, o Beto tirou o filme. Eles botaram o filme nela. Falei, nem precisa, gente. Essa geladeira aí já tem 12 anos, sabe? Já tá precisando ser substituída. Tá vazando. Congelador que é frost free. Agora faz um gelo mais do que a geladeira comum. Mas assim, ela veio com a gente, ó. Deu tudo certo aqui. A gente tá tentando realocar o máximo das coisas no seu lugar. Tipo, eu vou tentar botar a maior parte da cozinha aqui pra ver o que a gente vai usar. Só que, como a gente trouxe um pouco de elétrons, acaba que ocupou espaço, né? Mas eu vou tentar colocar esses elétrons aqui agora embaixo da pia. Pra ocupar essa parte aqui, desocupar a verdade, pra gente colocar os módulos da cozinha, ó. A Charlotte tá ali bebendo água. Num pote de miojo. Tá tudo no improviso, gente. Mas pelo menos tem água pra ela. Quer ajuda aí, Beto? Peraí, não tá sentado. Peraí, rapidinho. Peraí, rapidinho. Peraí, rapidinho. Começou, né, gente? Os prejuízos da mudança. Ai, ai, eu vim até aqui pra cima pra não chorar, né? Porque deu vontade de chorar agora. Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês. O Miguel subiu atrás de mim, ó. Tá logo preocupado. Foram subir a minha penteadeira e descolou a parte lateral todinha. Ela é toda invisível, sabe? Ela não tem parafuso. Ela é invisível. Por isso que tem mais de uma camada de MDF. Porque você parafusa e vem com outra pra fazer o acabamento. E aí, ali na escada, ela abriu. Ai, ai, gente. Perrengues dessa mudança. Essa mudança vai ficar pra história. Ai, o Beto já tá azedo. Tá estressado. Começa a descontar, né? Tá todo mundo estressado. Tá todo mundo cansado. Tá todo mundo no mesmo barco. Ficar mais nervoso, mais estressado. Não vai resolver. Não vai ajudar em nada. Mas já tentei falar algumas vezes. Não fica assim. Por que você tá assim? Mas a pessoa parece que gosta, sabe? De ficar atraindo energia ruim. Até subi aqui pra respirar. Porque deu vontade de chorar já. E aí, parei até de gravar, né? Pra vocês. Porque... Ai, ai. Complicado. Aconteceu de tudo também. De tudo. Tá todo mundo no nível hard aí de estresse. Pronto, gente. Caminhão foi embora. Tudo foi descarregado antes de começar a chover. Deu tudo certo, né? Relacionado aí à chuva. Eu tô até sentada aqui na porta. Por quê? Já bateu aqui um desespero. Já chorei. Já fiquei triste. Já reclamei. Não tem como, né? O que que acontece? Não tem um móvel que não tenha sido danificado. Praticamente tudo estragou, gente. De alguma forma, sabe? Depois eu mostro pra vocês com detalhes. Mas vocês vão ver aí no decorrer da arrumação dos cômodos. Fiquei muito, muito triste. Assim, eu sei que é bem material. Ah, é bem material. Tá tudo bem. Você consegue de novo. Eu sei de tudo isso. Mas a gente fica triste. Porque a gente tem um certo apego. Um certo valor sentimental. Fora todo o cuidado, né? Que eu tive. Vocês acompanharam aí. Tirar pé. Tirar puxador. Tirar parafuso. Tirar dobradiça. Pra evitar o máximo que isso acontecesse. E mesmo com todo o nosso sacrifício. Nosso empenho, né? Nossa dedicação. Muita coisa foi danificada. Assim, gente. Muita coisa mesmo. Eu falei assim. Eu já mudei tantas vezes. E sempre estraga uma coisa ou outra. É normal. Acontece, né? Mudança sempre perde um móvel ou outro. O pessoal até fala. Mas Mari, você se muda tanto. Mudança estraga móveis. Primeiro que as pessoas julgam como mudança fosse uma escolha. E não é. É necessidade. Quem mora de aluguel sabe, né? Mas assim. Nunca estragou, gente. Agora eu sei. Se sua mudança já estragou dessa forma. Eu sei exatamente o que você sentiu. Porque, nossa. Deu assim um gelo no coração, gente. Uma coisa assim. Sabe? Você precisa ter muita fé. E muita certeza das coisas. Porque se não você fica muito triste, né? Eu fiquei triste. Muito triste. No primeiro momento. Muito, muito. Mas assim. Coração gelado. Mas agora eu estou aceitando, né? Porque não tem o que fazer. Você tem que trabalhar para conquistar tudo de novo. Eu sempre falo sobre nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Mais uma vez. É isso. Assim. Mas, Mário, o que que estragou? A televisão não. Porque está ali embaladinha, né? A geladeira... Eu até falei que não precisava de muitos cuidados. Que era uma geladeira antiga. Que já está... Não está tão boa. Mas, gente, a minha cozinha... Dá dó de olhar. Dá dó, assim. Minha cozinha, gente. Coisinha dos sonhos. Minha cozinha. Ai, a cristaleira. A parador. Painel da sala. Minha penteadeira. Penteadeira da Manu. Partes do guarda-roupa. Absolutamente tudo. Até os pés das cadeiras. Eu estava olhando ali. Elas estão descascadas. Não tem como falar que é fácil. Aceitar e ficar tudo bem. Porque se fosse uma coisa ou outra... Seria mais fácil. Mas, enfim. Né? Agora... É... Eu chamei o pessoal do caminhão. Vocês vão falar. Ah, Mário. Você tinha que falar com o pessoal do caminhão. Gente. Eu falei na hora que eu estava, assim, bem... Bem sentindo todas essas emoções ali. Eu fui lá falar com o rapaz do caminhão. E ele também entendeu porque ele viu. Ele até pediu desculpas. Falou que ele deveria ter tido mais cuidado. Ter embalado melhor. Mas o que eu ia fazer? Já aconteceu, né? É... Acabou que eu pedi pra eles deixarem pra lá. Paguei o que eu tinha que pagar. E... Não é parceria. Tem muita gente que acha que mudança... Ah, caminhão. É parceria. Só porque a gente é influenciadora. Eu nunca fiz uma mudança sequer que eu não tenha pago caminhão e todas as outras coisas. Entendeu? Tudo sai do bolso mesmo. Especialmente essa mudança pra cá. Ela foi bem salgada. Bem cara. Por conta, né? É... Do trajeto. Das dificuldades. Então, assim... Ela custou três vezes mais do que eu costumo pagar numa mudança que eu fazia lá. Já tava tudo incluso, né? É... Mas eu paguei. Paguei 100% do valor que ele me cobrou. Ainda dei um dinheiro pra eles almoçarem no final, sabe? É... Fiquei com dó por conta de tudo que aconteceu. Ontem, chuva, estrada... Fiquei com dó e pensei... Ah, Deus vai abençoar e eu vou conseguir tudo de novo. Eu vou conseguir tudo de novo. Ainda pra consolar, né? A gente vai encontrando argumentos assim pra consolar. É... A gente vai pra casa nova. Eu quero muito fazer os móveis planejados. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo pra mudar. Queria ir fazendo aos poucos, né? Não sei como é que vai ser. Vocês até falaram sobre isso em alguns vídeos. Mari, desfaz de tudo em Rio das Ostras. Vai pra casa só com o essencial. Porque você vai fazer planejados na sua casa, né? Você pode arrumar uma casa menor pra morar. Não tem problema você desfazer. Porque você vai fazer planejados. É... A gente tem essa ideia de fazer planejado. É um sonho meu, né, gente? Fazer tudo planejado. Só que a parte dos planejados é uma das coisas mais caras do orçamento de construir uma casa. Vai aí em torno de 20% do valor de uma casa pronta. Os planejados. Ou até mais, dependendo do material que você for colocar. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser até o final da construção, né? Se vai dar pra fazer tudo numa etapa só. Ou se a gente vai ter que dividir por etapas. Ou se a gente vai mudar com o que tem e depois ir fazendo aos poucos. Tudo vai depender de condições, né? Então, assim, como os meus móveis são meus queridinhos. Muitas das coisas dá pra levar. Daria pra usar por muitos anos ainda. Porque é o que eu falo. É tudo de muita qualidade. É tudo 100% MDF. É tudo caro mesmo, sabe? Ah, mas a marca te deu. Muitas coisas são parcerias, gente. É parcerias que eu pago com trabalho. Assim, as pessoas gostam de julgar e apontar. Mas, eu trabalho por aquele produto, né? A coisa que eu poderia estar trabalhando por dinheiro pra pagar outras coisas. E a gente tem conta, tem boleto. Então, assim, não é parceria. Não é parceria, não. Não é dado, não é um presente. Olha, toma aqui. Você tá bem bonitinha. Toma isso aqui pra sua casa. Absolutamente nada. As marcas enviam assim. Tudo em troca de alguma coisa. E quando a gente fala que é trabalho. Dá trabalho gerar conteúdo. Dá trabalho... Dá trabalho, gente. As pessoas não entendem como é que funciona o nosso trabalho de influenciadora digital. Mas, atrás das câmeras, é bastante corrido, sabe? É bem sacrificante. Então, assim, mas eu tô disposta a ter que trabalhar tudo de novo. Pra conquistar o que tiver que conquistar. O que a gente conseguir recuperar também. A gente vai recuperar. Usar o que dá aqui na casa. Até porque a nossa passagem por aqui também será breve, né? O objetivo é a nossa casa. E eu nem posso gastar, né? O dinheiro... O tempo que eu tô dedicando pra fazer uma parceria ou outra pra trocar as coisas que foram danificadas. Eu posso estar dedicando pra construir minha casa. Então, acaba que atrapalha mesmo. Não dá pra fazer tudo de uma vez, né? Mas, assim, eu sei que agora eu tô no calor das emoções ainda. Então, tá tudo muito quente aqui dentro de mim. Eu tô tentando manter a minha calma. Manter a minha tolerância, né? Sobre todas as coisas. Mas não é fácil, gente. Não é fácil. Também não quero reprimir minhas emoções. E dizer que tá tudo bem. Danificou e eu consigo outra. E guardar o que eu tô sentindo aqui. E não expor isso pra depois eu ficar com isso, entendeu? Esse ressentimento dentro de mim. O que eu tô sentindo, eu tô colocando pra vocês aqui agora. E eu falei com eles também. Mas é isso. Acho que qualquer mulher que tenha suas coisinhas dentro de casa. Que trabalha muito pra conseguir. Sentiria esse mesmo sentimento, né? Pela minha mãe, pela minha sogra. Pra todo mundo que é dona de casa, que eu conheço minhas tias, ficaria assim, sentida, né? Pelas coisas. A gente tem um certo carinho, né? A gente que é dona de casa, a gente ama o nosso lar. Que é tudo do bom e do melhor. Que nem homem com carro, né? Então, assim, ah, você gosta de ter tudo bonitinho no carro. Então, se acontece alguma coisa, fica ressentido. Fica triste. E nós mulheres estamos com a nossa casa. É isso que eu tô sentindo. Mas, graças a Deus, não é nada de saúde. Nada que eu não possa conseguir tudo de novo, sabe? Se eu quiser, eu posso ser muito sincera pra vocês. Eu posso conseguir parceria pra tudo de novo. Tudo que eu perdi. Só que não é só uma parceria. Foi o que eu falei. Não é só um móvel que eles te dão. É muito trabalho envolvido pra gerar conteúdo pra pagar por aquilo. Porque as parcerias a gente também precisa pagar de alguma forma. E tem uma hora que a gente já tá cansada, sabe? No limite. Mas é isso, gente. Fiquei triste. Fiquei chateada. Mesmo assim, eu paguei tudo que eu tinha que pagar pro caminhão. Paguei o almoço deles. Agradeci. Foi difícil pra todo mundo. Foi sacrificante pra todo mundo. Então, assim, eu senti no meu coração que também não foi culpa deles 100%. Foi o que eles falaram. Poderia ter tomado conta melhor das coisas. Ter embalado melhor. Me desculpa. Eu poderia ter feito isso. Mas poderia. Não tem mais como voltar atrás. O que a gente pode fazer também. A gente fez lá. Tirar as dobradiças. Se preocupar de como é a carregar. A gente também fez. Só que também, de repente, a gente poderia ter feito mais. Eu não sei. Mas aconteceu. E agora é bola pra frente. virar a gente virar a página atrás. Vem gente. E não pode, né? A gente não pode parar. desacelerar a desacelerar. Mas é aquilo que eu falei. A gente fica realmente sentindo. Nossa, na hora, eu fui lá pra cima. Eu fui lá em cima. E danei a chorar. E danei a chorar. Porque, caramba, eu fiquei pensando. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Não questão de vir pra Maricá. De mudar. De estar nessa casa. Nada. Absolutamente. Não faria nada sobre isso diferente. Só a questão mesmo de como a gente organizou a mudança. Mas eu já sabia, né, gente? Que a mudança não ia ser fácil. Eu falei isso algumas vezes aqui no canal, né? É de uma troca de cidade. É longe. Por mais que a gente organize o caminhão. Tem um atrito da estrada que é ruim. Acabou que a gente veio à noite. Cai num buraco. Então esbarra um móvel no outro. E acontece isso. Aconteceu. Nem foi tanto o carregamento e descarregamento, sabe? Eu acredito muito que tenha sido o transporte em cima. Ai, gente. Estou tentando gravar aqui esse finalzinho de vídeo pra vocês. A câmera descarregou. Eu achei uma hora que eu estava gravando e não estava. Mas agora vocês estão carregando aqui. Direto no plug do celular, né? Direto na tomada. O bom dessa câmera é isso. Você não precisa tirar a bateria pra carregar ela. Você pode carregar igual um celular. Bateria direto na câmera e continuar gravando. Você tem que verificar se está vermelhinho ali no rec. E os minutos estão correndo. Porque senão não vai estar gravando. Agora está. Estava falando com vocês, né? Que agora não adianta. Já estou digerindo melhor as informações. Os acontecidos. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo que foi danificado. Está muito bagunçado aqui agora. Agora a gente tem que virar a página e começar a organizar aqui as coisas ainda. Eu vou precisar desfazer de algumas coisas também. Como vocês já puderam ver aí. A gente vai tentar colocar o máximo de coisas no lugar. E se a gente precisar desfazer de uma coisa ou outra. A gente vai fazer isso por aqui. Porque lá a gente nem tinha tempo hábil, né? Pra resolver isso. A gente também vai ter uma outra área que vai ser construída aqui. Depois eu conto pra vocês. Tem um projeto bem legal. Depois eu explico melhor essa negociação. Acho que agora eu nem vou conseguir falar. Mas é isso. Agora a gente vai parar pra comer. E depois é voltar e organizar as coisas por aqui, né? Não tem jeito. Tem que seguir. A vida tem que continuar. Vai dar tudo certo. Graças a Deus. A gente tem saúde e disposição pra correr atrás de tudo novamente. Gente, acho que o que tá mais sangrando, assim... Nem foi a minha penteadeira. A minha penteadeira também. Porque eu sempre falo com o maior orgulho que foi eu que fiz. Enfim, tenho muito orgulho dela. Eu nunca pensei em me desfazer. Em hipótese alguma da minha penteadeira. Mas o que tá mais me deixando triste, assim... É a cozinha e minha cristaleira, gente. A minha... O painel também da sala. Mas o painel, assim... Parece que é mínimo. Acho que eu consigo... Acho que a gente consegue arrumar uma coisa ou outra aqui. Vamos ver, né? Só nos próximos dias aí, com tudo no lugar. A gente vê o que a gente faz. Mas tudo vai dar certo. Agora a gente precisa almoçar pra recarregar as energias. Pra voltar aqui com disposição pra... Pra continuar, né? Pra botar tudo no lugar. Minha mãe me ligou duas vezes. Hoje eu nem atendi. Porque eu não queria contar pra ela no calor das emoções, sabe? Então a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, tá? Aproveita pra você deixar seu like aí. Pra me motivar, pra me incentivar. Se você é novo ou nova por aqui. Tá chegando agora. Aproveita pra se inscrever. Fazer parte da família. E bora acompanhar aí... Os próximos vídeos, né? Os próximos dias aqui na casa. Mas é notório que não dá pra esconder. Que eu tô realmente triste, né, gente? Mas a gente coloca um sorriso no rosto. E tenta de novo, né? Obrigada pela sua presença e companhia. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!